A oficina de noções de formatação de computador acontece durante dois dias nesta instituição de qualificação profissional em São Luís, na semana em que se comemora o dia da informática. O evento é gratuito. A meta do SENAC é despertar o interesse para o ramo de informática. Hoje a informática faz parte da nossa vida. Qualquer profissional hoje, ou acadêmicos também, necessitam de conhecimentos em informática. O SENAC tem uma referência muito grande nesta área. Atraído pela profissão, este estudante resolveu participar da oficina e acabou descobrindo que a carreira a seguir mesmo é essa. Isso aqui é muito importante a gente aprender para depois no futuro. Tem muitas pessoas que já podem trabalhar com essas coisas, formatação de computador, isso aí. Em São Luís, o SENAC oferece 56 cursos da área de informática, que atraem quase 300 alunos por mês. Entre eles, o de formatação de computadores, que há dois anos era dominado pelo público masculino. Mas a realidade mudou e agora as mulheres ocupam mais da metade das vagas. É verdade. Há dois anos, quando o SENAC começou a oferecer esse curso, nós víamos uma ou outra aluna e, hoje, quase 50% da turma são formadas por alunas do sexo feminino. Mulheres como Gisele, que também resolveu investir na profissão. A informática em si, ela abriu um leque de informações e, no mercado de trabalho hoje, ele procura um profissional completo. Então, quanto mais conhecimento você adquirir, melhor. E a mulherada também, né, não pode ficar de fora. O professor destaca a importância da qualificação profissional na área de informática, considerada necessária na maioria das carreiras do mercado de trabalho. Hoje, a empresa quer o profissional mais completo possível. Então, além de digitar, ele tem que saber formatar, tem que saber corrigir pequenos problemas de hardware, falhas na máquina. E isso tudo exige uma qualificação de cada profissional no mercado de trabalho.